E aí galera, sejam bem-vindos ao canal The Miniaturas. Eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e o seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês assim que possível. Fique agora com o vídeo de 360 graus miniatura. E aí galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esta linda miniatura do Volkswagen Polo GTI. É uma miniatura da marca Burgo na escala 1.24 na cor vermelha. Como vocês podem ver, esta miniatura, ela abre as duas portas dianteira e o capô. Ela é uma miniatura muito top e muito boa de personalizar, mas ela não vende no Brasil. Para mim conseguir ela, tive que mandar trazer de fora do país. É uma miniatura muito top e muito perfeita. Fique agora um pouco com esta linda miniatura em 360 graus. Fique agora um pouco com esta linda. Fique agora um pouco com esta linda.